Música 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 Vamos começar o vídeo de hoje sem sobrancelha, sem maquiagem, sem nada Porque hoje é dia de maquia e fala pra vocês E hoje a gente vai falar de um assunto Legal, eu acho que quem é youtuber, tá? Que tem várias meninas que me seguem, que também são youtubers Eu vou prender meu cabelo aqui, pra ficar mais fácil, tá? É... comentários Todo mundo que eu faço um vídeo falando em relação a comentários Vocês pensam que eu tô chateada, que eu tô ligando pros comentários Eu já liguei muito, tá? Mas ultimamente a minha resposta pros comentários é... Muito obrigada pela sua opinião, vote sempre, que Deus te abençoe É assim que eu respondo, vamos de praia, tá? Esse aqui é o da Ruby Rose Tô amando esse praia E comentários De cada comentário são absurdos Absurdos Que eu fico pensando assim Ou essa pessoa Vamos falar em relação aos vídeos Ou essa pessoa não assistiu o vídeo todo Assistiu o vídeo pulando Ou ela é surda Ou ela não sabe interpretar muito bem as coisas que eu falo Ou eu estou falando grego, japonês É... Hindu Coreano Eu tenho que falar igual a língua estranha Que não é o baianês Gente, esse pra mim deixa a pele bem aveludada Eu gosto dele E... É complicado Então eu tenho um vídeo meu Que é o da progressiva caseira Aquela progressiva caseira com Ruby Rose A base Essa aqui é L5 Acertei a cor da base Eu tenho um vídeo meu A progressiva caseira Que ele Tem mais ou menos Já tá com um milhão De visualizações Mas até agora não recebi nada de bom Nesse um milhão E o outro Não tá pagando de outra não, tá? E nesse vídeo Além de eu ser xingada Como todos Além de eu ser xingada De mentirosa De falsa De não sei o que De não sei o que De não sei o que Eu recebo as mesmas perguntas Todos os dias Imagine aí Imagine aí a bagaça Todos os dias Eu recebo as mesmas Perguntas Chega a ser irritante Porque Não assistem o vídeo Ou assistem ou não entendem E Eu Respondo, claro Com o maior prazer Eu respondo todas as perguntas, tá? Mesmo sendo repetida Eu respondo Depois que eu fico no Não sabe? No copia e cola Porque É muitas perguntas E O engraçado é Que a maioria dos comentários É assim Eu fiz E não deu certo No meu cabelo Ah, eu fiz Você é mentirosa Meu cabelo não alisou Ah, não é nada Daquilo que você tá falando Ah, você pranchou o cabelo E veio dizer Que o cabelo ficou liso Com isso aí Ah, eu nunca vi ninguém Passar limão Neste de coco No cabelo E dizer que o cabelo alisou Gente Mais uma vez Meu cabelo é quimicamente tratado Então Eu deixei bem claro no vídeo Que era uma progressiva caseira Que não contém Química Mas as pessoas insistem Em me chamar De burra De De tudo que é nome Tá? É tudo que é nome Eu sou xingada constantemente Nesse YouTube Quem não é? Né? Mas tudo bem Vamos lá E as mesmas perguntas A última Foi de uma menina Que ela assistiu O meu vídeo Da Muriel Olha a mula atrás Que ela assistiu O vídeo da Muriel Da progressiva caseira Da Muriel Ela comprou Ela fez o teste E ela veio me culpar Porque o cabelo dela Não alisou Aí eu perguntei a ela Vem cá Qual é o Seu tipo de cabelo Vamos de pó compacto Qual é o seu Seu tipo de cabelo É cacheado É liso É o que? Ela Meu cabelo é cacheado Mas você disse Que é uma progressiva caseira Lisa E eu vou lhe processar Que você mentiu Eu disse Ela vai processar A empresa Nem a mim não Por que a mim? Você tem que processar É a empresa Minha filha Oxe Se a empresa Colocou na embalagem Progressiva caseira Efeito liso Por que é que tem que ser processada? Vai processar a empresa Né? A empresa que tá divulgando aí Dizendo que é lisa Gente Eu não tenho nada a ver com isso Nada Né? Pois ela disse Que é em processar E a mesma coisa é A pessoa tem o cabelo cacheado E quer que a progressiva caseira Ou qualquer outro creme De jeito Tô parecendo que eu tô pálida Mas não tô De jeito Aí fica meio complicado Por que? Como é que eu vou dar jeito Em uma coisa Que eu não sei Nem que A culpa não é minha Não é do fabricante Vamos de pó 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 A culpa é do fabricante Não é minha Não tem nada a ver com isso Hoje eu vou ficar sem contorno Porque Meu pó De fazer contorno Dona Maria quebrou E Eu tô gastando muito dinheiro com pó E eu vou comprar uma paleta de pó Da Ruby Rose E ver se eu acho aqui Vamos de blush Hoje não tem contorno Né? E fica meio chato Quando é isso No vídeo do vlog Eu não entendo você Eu não entendo alguns comentários A pessoa A pessoa Passa o tempo todo Falando Ai Lili Você não faz vlogs Você Tudo na mão que sai Você não faz um vlog Pra mostrar Pra gente Como é as coisas aí Que não sei o que Faz vlog do seu dia Faz vlog disso Faz vlog daquilo Beleza Quando eu faço Quando eu faço a merda Do vlog A pessoa acha De comentar Que não gostou Que não tem necessidade Disso Eu não entendo Eu vou usar esse batom Aqui daqui Esse é o número 2 Eu amo esse batom Ah Né? E fica meio difícil Tentar descobrir O que merda Que vocês querem Ai Lili Faz vídeo com o Felipe Eu faço vídeo Com o Felipe E Quem me pediu O vídeo com o Felipe É a primeira a reclamar Que não gostou do vídeo Meu último vlog Chamado Felipe de Grosso Botaram assim Ai que marido grosso Obrigada Eu não sei Você tava falando de grosso Por causa dos músculos dele Ou Foi alguma coisa Que ele falou E eu não Vi Né amor? Músculo desse É que nem eu Não tenho nada Bom Eu vou usar esse primer Aqui pra olhos Da Ruby Rose Tá? E eu fico sem entender Completamente Eu vou estar lá Pro espelho cá Tá? O que é que O que é que vocês Querem Finalmente Fica um pouco Difícil assim De Tentar entender Né? Quando eu faço vlog Reclamam Quando eu não faço Pede Quando eu demoro De postar Vídeo de culinária Vocês reclamam Quando eu posto Vocês reclamam Né? É Meus vídeos de culinária O povo quer ver Uma cozinha de gente rica Tá meio difícil Tá? Aqui a coisa aqui É humilde É a cozinha de pobre Tá? É que eu posso Pra agora É que eu tenho Pra hoje Deixa eu fazer Sua manselha Porque Vocês estão Cansados De me ver Sua manselha Até mesmo Meu lápis Achou Né? Então gente Comentários Eu queria entender Os comentários Do youtuber Queria tentar Entender um pouco Desses nossos Aí Comentários Né? Outra coisa A pessoa vai lá Me xinga No comentário Faz alguma coisa Fala alguma coisa Que as vezes As meninas Não gostaram Aí as meninas Vão lá E respondem E começa Aquela discussão No comentário E a pessoa Não gosta Porque as meninas Foram lá E responderam Né? Eu quando vejo Essas coisas Eu nem respondo Nem Respondo Então meninas Esqueci até Que eu tava falando Mas eu vou continuar Em relação Eu falo nos comentários Ai coisa louca Ah Lembrei Em relação As brigas Nos meus comentários Teve Teve uma menina Teve uma menina Que chegou Pra mim E foi assim Ah você tá vendo Que as pessoas Estão se matando Lá no Eu esqueci até Qual foi o vídeo Lá no vídeo Que a minha Ali xingou E você não fala Nada Eu vou falar O que? O que eu tenho Pra falar Meu filho Que não quer Que não quer ouvir Não começa Né? Não começa Se ela tava no direito Lá de falar Mal De Mal de mim E me xingar Então agora Meu amor Ela aguente As consequências Tá? Eu não tenho Nada a ver Com isso Nem sim Vocês me xingaram Eu não tenho Nada a ver Com isso Eu que não vou Chegar no vídeo No comentário Lá e dar Ousadia Eu responder Ah você me xingou E vai começar Aquela briga toda Eu não faço isso Tá? Ou eu Dependendo do xingamento Ou eu excluo O comentário Né? Geralmente Eu tô excluindo Os comentários Mais ofensivos Mas tem dias Que não dá pra eu ver Não dá mesmo Pra eu ver O comentário Quando eu vejo A bagaça Já está armada Né? Já estão se matando Lá Então eu deixo Deixa lá Quem não quer ouvir Quieto Não ouve Não escuta Coitado Então gente Comentários Do Youtube É meio Como é que eu posso Dizer assim É meio complicado Né? Às vezes a gente Faz que não liga Às vezes a gente Liga pra cacete Né? Tem dias que eu não tô Nem aí pra comentários Lindas Tchau 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 Tem dia que eu não tô nem aí pra comentário Tem dia que eu tô Tem dia que eu me revolto com os comentários Igual o meu último vlog Acho que foi a da O vídeo da reforma Não foi nem o vlog Foi o vídeo da minha bagunça O vlog da minha bagunça Né? E Que a pessoa comentou Que não tinha necessidade nenhuma De eu postar um vídeo desse Que ninguém quer saber Que minha cara tá bagunçada Não Não quer assistir Não assista Mas tá Eu Geralmente Eu demoro muito De postar esse vídeo De faxina De Dessas coisas Porque uma Eu estou sem Minha câmera Eu tô gravando Agora pelo celular Então Tá meio complicado assim Tá gravando um vídeo Principalmente vlogs Porque não tem como eu colocar A câmera num tripé E Gravar O celular num tripé E gravar Porque eu não achei Só aquela pecinha Do Do pau de selfie Eu tenho que comprar o pau de selfie Completo Eu não tô afim do pau Eu quero só uma peça Aí fica complicado Dá 30 reais na merda de um pau Só pra tirar uma merda de uma peça Aí eu nem comprei Deixei quieto Eu quero só a peça Não quero pau Então por isso Que eu não tô usando Minha câmera Porque minha câmera O cartão de memória Resolveu Dá problema Então eu não tô conseguindo Fazer nada com ele E acabo ficando Sem gravar Acabo ficando Sem a câmera Tá Aí a pessoa Vem no comentário Pra cá Porque achou ruim Porque eu fiz um vlog Mostrando a minha bagunça A minha mudança Ela não gostou O que é que eu tenho a ver com isso Eu vou dar um pause aqui Rapidinho no vídeo Só pra fazer um olho Daqui a pouco eu vou Pronto gata Só fui delinear um olho Porque eu não consigo delinear E falar ao mesmo tempo É meio complicado A outra coisa também De comentário Que é muito engraçado A pessoa não se contenta Em fazer a mesma pergunta Nenhum vídeo só Ela vai Todos os vídeos E faz a mesma pergunta Aí você começa a responder Quando você vai ver É a mesma pessoa Que perguntou Nenhum vídeo Ela vai nos outros vídeos E comenta A mesma coisa Outra coisa engraçada A pessoa Assiste os meus vídeos De anos atrás De 2012 E vem perguntar Coisas Aí eu sou obrigada A assistir o vídeo Novamente Pra saber o que foi Que rolou Nesse vídeo Tá Perguntas que estão Enchendo o meu saco Que eu não aguento Mais responder Você parou De usar Enê Gente Meu cabelo Tá vermelho Então é sinal Que eu não tô usando Mais Enê Né Então Fica meio Difícil É Responder É Eu acho que o pessoal Vai assistir Assiste os vídeos Antigos Não liga na data Eu sigo Várias Youtube Quando eu tô assistindo Algum vídeo A primeira coisa Que eu faço Que eu olho É ver a data Pra ver que ano Foi Que foi lançado o vídeo Pra eu não vir fazer Essas mesmas Perguntas Tá A mulher fez um vídeo Não usa mais aquele produto Eu perguntava Você ainda usa aquele produto Gente eu tô com meu cabelo vermelho Às vezes a pessoa vai No vídeo atual Eu tô com meu cabelo vermelho E pergunta Você ainda tá usando Enê Não existe Enê vermelho Tá Não existe Enê vermelho Então são perguntas assim Que eu Fico besta Eu tento entender Não O pior é quando você tem que Descifrar O que a pessoa te perguntou Esse é o pior Que tem Você tentar entender Qual foi a pergunta E tentar Responder A maioria É A pessoa usa uma química E quer usar Um botox Uma progressiva Que eu dei Eu tenho que adivinhar Qual foi a química Que ela deu no cabelo Pra eu poder responder Entendeu É nesse nível Gente eu amo Uma pessoa que sabe Delinear e falar Porque eu não sei Vamos pra máscara e cílios Sabe Hoje eu tô bem básica Então meus amores Não amor Não amor Obrigada Então É tipo de vídeo Só pra fazer mesmo Se maquiar e falar pra vocês Bem rapidinho Só pra gente bater um papinho Sobre comentários Né E pra você aí Que tá iniciando No youtuber Aguente os comentários Meu amor Ou você coloca Privado Ou Você aguente Os comentários Porque às vezes É gente que não tem O que fazer E gosta de Tazanar A vida dos outros Geralmente Realmente Alguns tipos de comentários É gente que não tem Realmente o que fazer Gente eu tenho Um A mesma coisa É deslikes Tem uma pessoa Eu acho que é fake Ela Ela parece Que fica fuçando O meu O meu canal 24 horas por dia Eu acho que ela Dorme com o dedo Na tecla F5 Pra atualizar Em um em um minuto Porque não é possível Porque não é possível Uma coisa dessa É eu acabei de lançar o vídeo Já tem um deslikes É impressionante Uma coisa dessa A pessoa Me ama Ela me ama De um jeito Que ela passa 24 horas Do dia dela Só pra dar Deslikes No vídeo Só pra isso É coisa É coisa de Segundos É coisa de segundos Ela te ama Ela me ama Com certeza É muito amor Pra uma pessoa só É Eu lançar o vídeo Lancei Agora Tem um deslike É assim O sininho dela Funciona melhor Do que o sininho Das outras meninas Porque não é possível Uma coisa dessa O Youtube Tá notificando Ela rapidamente Enquanto as outras meninas Demora horrores Para Poder receber Uma notificação Do Youtube Bom meninas Esse foi o vídeo Tá? Do Maquia e Fala Queria falar com vocês Um pouquinho Em relação aos meus comentários Só pra vocês rirem Pra saber o que eu passo Com eles Tá? É muito engraçado É Eu rio mais Quando eu vejo Comentários Ofensivos São que eu rio mais E principalmente Aqueles que me chamam Que me chamam De pobre Que não gostam Do meu sotaque Que não gostam Porque eu sou baiana Que não gostam Do jeito que eu falo Que reclamam Do meu tado Do meu neda Dos meus gestos Com a mão De eu ficar Pegando toda hora No cabelo O povo reclama De tudo O povo ultimamente Tá reclamando Até do meu dente Pra minha falinha Aqui Que aparece De vez em quando Essa daí Eu já mandei Ela pagar A prótese A minha dentadura Diz a ela Que eu ia mandar O orçamento Pra ela Da minha prótese Tá? Pra ela comprar E pagar Já que ela tá Tô incomodando Assim Porque Eu estou banguela E quando eu sorri Aparece Então eu disse A ela Que ia fazer O meu orçamento Bonitinho Direitinho E ia mandar Pra ela Só pra ela Pagar Tá? Fique à vontade Que eu não li Então é isso aí Pra quem pediu Um beijo Sinta-se beijadas Eu quero mandar Um beijo especial Para Isa Viana E pro filhão dela O João Um beijo Um beijo pra vocês E muito obrigada Pelo carinho Para Suzana Acho que é Suzana Assunção Tá? Que fotou Dar o beijinho dela Nossa brincadeira Lá do matizador E é isso aí Até o próximo vídeo Fique com Deus Se você não é inscrito No canal Se inscreva Dá aquele like aí Pra eu saber Que você gostou Tá bom? A pessoa que dá Deslike Com um segundo de vídeo Pode dar Se deslike Eu aceito É isso aí Até o próximo Um beijo Que eu fui Tchau